Agora a gente vai ao vivo conversar com o nosso comentarista Sérgio Badá. Badá, tudo definido já no Campeonato Catarinense. Os finalistas e os rebaixados, né? Surpresa ou não? Bom dia, Grazi, bom dia a todos. Não, nenhuma surpresa. E o ano que vem de novo eu vou ter que ouvir, e eles querem entrar na minha mente, esse ano poderemos ter surpresas no Campeonato Catarinense. E eu sempre digo, não tem surpresa, gente. Vai acontecer a mesma coisa dos anos anteriores. Os pequenos vão correr risco de rebaixamento e os grandes vão brigar pelas duas vagas da final. E foi o que aconteceu mais uma vez nesse Campeonato Catarinense. Na decisão, Chapecoense e Joinville. E lá no rebaixamento, dois que vieram da segunda divisão, no caso, o Guarani da Palhoça e também o Camboriú. Alguma surpresa, vamos combinar, alguma surpresa no rebaixamento do Guarani da Palhoça e do Camboriú? Não, nenhuma. Surpresa seria se o Havaí fosse rebaixado. Agora, o Havaí tem que se cuidar, porque é o terceiro ano que o Havaí namora com o rebaixamento. Nos últimos dois anos, escapou na última rodada e esse ano, pelo menos, com uma rodada de antecedência. Eu acompanhei o jogo do Havaí ontem. Começou bem, foi para cima, criando oportunidades. Fez logo um a zero com o Yuri, dava a impressão de que venceria e com facilidade o Guarani da Palhoça. Mas, dali a pouco, o time foi parando, parando, parando e terminou mesmo no um a zero. A falta, realmente, de qualidade do time do Havaí. A falta de saber, sim. A falta de saber, sim.